Oi, eu sou o Igor Comics e hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês sobre as melhores texturas para Bad Wars Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreve, deixa seu like e também ativa o sininho Até porque apenas 3 pessoas são inscritas aqui no canal E também passa na minha roxinha, porque esse vídeo foi gravado em live O link das texturas e da minha roxinha vão estar aí na descrição do vídeo Então, dito isso, bora começar Primeira textura aqui vai ser a Kirito Black Espero que vocês gostem da textura, é bem bonita, mano Ela é totalmente focada no preto, tá ligado? Até a própria armadura, ela é focada no preto, né? Já vou ruxar aqui pra ilha do vizinho, mano Bora lá Espero que a gente sa... A gente acabou caindo, mas não tem problema, véi Nossa, véi, tô muito mal Que? Bora lá Nice O cara acabou pegando um... um diamante, mas... Acabei matando ele Então bora lá, gente Já tenta ruxar aqui pra ilha... do... do branco Bora, bora, bora Isso é demais, porque eu não fui jogar com você em party Nice, mano, que bom, véi Que bom que você gostou Já quebramos aqui a cama do... do branco também Será que ele caiu no void, mano? Porque daí facilita nosso trabalho, véi Vou ir pro meio, eu acho Acho que pro meio vai valer mais a pena Bora Será que a gente ganha essa daqui, mano? Espero que a gente ganhe, véi Armadura, véi Ia me ajudar mais Agora calmou, porque o negócio aqui ficou sério, véi Ah, véi Espero que eu consiga acertar aqui Ok, nice Tem que matar ele, véi Meu Deus, tá muito lagado o Mush, véi Enfim, essa foi a primeira partida Acabamos morrendo, véi Ah, salve pro trem que tá aqui assistindo a live pelo TikTok Se você quer assistir a live Ou assistir os vídeos ao vivo Que eu tô gravando É só vocês irem na minha Twitch, beleza? Ou então no meu TikTok que tá sendo tanto live lá, beleza, gente? Se vocês estiverem gostando desse vídeo Já não se esquece de deixar aquele like E, véi, eu vou vir aqui pelo lado Eu não sei se vale a pena vir pelo lado Se esse mapa é pro... Ou se é reto, tá ligado? Sempre que eu vou pelo lado, eu perco a cama E sempre que eu vou reto, eu perco a cama Então Ah, véi Eu tirei o negócio da mão, véi Não é, fi Ah, nice Tentar ir aqui no time azul de novo, véi O time verde tá indo já pra ele Talvez seja uma boa, talvez seja ruim Eu ir ali Eu vou ir ali pra tentar pegar a forja dele, beleza? Tá, ele já foi pra lá, tranquilo Ele tá com palito Calma aí, calma aí Talvez não seja uma boa ideia fazer isso aqui Ele quer sozinho Ok Acho que tem o suficiente Acho que tem o suficiente pra gente quebrar a cama do amarelo E matar eles aí Vamos ver, será que eu ganho pelo menos uma nessa... Dessa... Desse vídeo, mano Espero ganhar, véi Como não, amarelo, foi... Foi quebrada, véi Gravando vídeo Claro, amarelo Salve o Rafa Bom dia, mano Mensagem de voz que falhou Normalmente falha, normal Ó, não Eu sei, mas eu... Não vou fazer esse negócio de palavra banida agora, véi Travei Agora se meter lá no meio, mano Perdeu KKKS, KS, KS Ah, eu falei, mano Tá, eu não sei daqui que tá esse cara, véi Esse daqui Tá, vou pegar uma... Uma armadura e vou pegar uma poção, véi É isso GG, gurizada Mano, começou... Apareceu os bagulhos na minha tela Mas tá tudo certo Então, bora pra próxima partida já Trocar aqui a textura Essa daqui foi aqui do Black Ahn... O Files, muito obrigado Pela sua raid, meu lindo Usa, baby Sejam bem-vindos Aqui a live Bem na hora que a gente tava gravando aquele videozão, véi Cê é louco Sejam bem-vindos, gente Que isso, mano Cara, eu vou ruxar aqui Tentar ruxar rapidão Mano, vou deixar aquele salvezão aqui pro Files aí Que deu a raid aqui Quando a gente tava gravando o vídeo, mano O moleque é brabo demais Ah, mano, absurdo, véi Absurdo Esse cara é incrível, mano Ah, não, mano Ah, não, véi Sabia que ele ia me acertar, mano Sabia que ele ia me acertar antes Aí não Perdi a cama, sepá A não ser que eu come muito bonito esse cara Será... Cara, quem que tá naquele time de lá? É o Miguelito e o IKTNZ, véi Será que a gente consegue, mano? Será que a gente consegue ganhar essa daqui? Bora, tenta aí, véi, rápido, véi Ok Meu Deus, eu nunca rebrei, véi Sorte E agora o outro O time rosa foi eliminado Conseguimos levar Caraca, eu e o shortinho, mano O shortinho é brabo, véi O shortinho é brabo e é difícil de tankar quando ele tá no time, mano Essa textura aqui, mano Tem aqueles sons absurdamente altos, véi De explosão, essas coisas É uma textura diferente Tá, o verde, mano Vou testar aqui Eu vou tentar não matar ele A melhor é que eu tenho que matar, mano Matei Nice, shortinho Que isso, mano O shortinho fortaleceu muito agora, véi Quebrou bem na hora que eu derrubei o cara O cara tá vindo aqui Nice Ah, caô Tá, calma, calma, calma Tentei fazer um negócio Se eu Dark, se eu amo, sou da escuridão Meus problemas Ah, véi, que isso, mano Só fica ligado com as regras, mano Só fica ligado com as regras Pra não ter nenhum problema, véi Só cuidado, véi Só cuidado Vê o brabo de novo Tentei fazer um negócio Mas não deu certo Ah, peraí Tive uma ideia Bora Tentei Só por um lugar específico Aqui ele foi parar Aqui em cima, ok Tá, agora ferrou Agora literalmente ferrou, véi Mano Eu tô tentando Eu vou tentar fazer um negócio, véi Mas provavelmente não vai dar certo E eu vou fazer esse jogo ser IDF, tá? Beleza, Miguel? Ah, F Nice Nice, véi Que final Mano, o shortinho é muito brabo Que isso, mano Que isso, shortinho Que jogada Eu sou de Santa Catarina, meu lindo Posso mandar o vídeo das config? Pode sim, LGCN Se for o que eu for Se for no meu canal Mano, ganhamos Aqui mais uma partida É o seguinte Vou passar a calma pra vocês, mano Daqui a pouco Eu vou estar postando um vídeozinho No meu TikTok, véi Minha primeira publicidade Eu vou pedir um favor pra vocês Boa tarde, S.D.L.A. Como é que você tá, meu lindo? Ah Vou passar a calma pra vocês Vocês tem que assistir esse vídeo Pra me ajudar, mano Tem que assistir esse vídeo Pra me ajudar, véi O vídeo tá muito brabo, mano Nice Mano, matamos os dois, véi Cê é louco Meu time joga muito Aí, parabéns Viou brabo, mano Cê é brabo Qual a textura que você tá usando? Tô usando a Purple 32X Ela fica aqui em cima Da minha webcam, tá, gente? Essa textura é bem bonita, mano Essa textura aqui Ela tem, tipo Ela é bem minimalista Só que ao mesmo tempo Ela é 32X, véi Então, acaba sendo um minimalismo Bem detalhado, tá ligado? Cês vão entender, cara Cês vão entender Vai, quebra, mano Quebra Nice Matei um Beleza Sei que o branco já tá aqui Vindo também Então, vou tomar cuidado, mano Opa Bora, 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 bora Tá dizendo que é MC Leaks Out Token Mas não é Ih, rapaz Salve, Isuna Live Seja bem-vindo aqui à live Como você está? Tudo certo Tá, ok Ele tá Na ilha do amarelo O time verde foi eliminado Ele quebrou a cama do amarelo Ok, nice, mano Foi o combo, né, véi Acho que quebrou Não vi direito Nice Cara, tô melhorando bastante No PVP, né, mano Tá, já vi, véi Já vi Faz uma coisa Você comprou, vou fazer Ah, errei o clutch, mano Cara, só tem a gente E o branco, mano O branco é nessa direção Eu tenho que fazer Ah, vou ir pegar uns Talvez umas TNT Os negócios Cara, meu time quebrou, véi Então, acho que Talvez Talvez seja a boa Tensura bem da hora Pra Bad Wars, mano Ó, tô viajando Ó, ele vai fazer aquela Meu Deus Ele tá muito forte, véi Tá Vai, vai Ganhamos, gurizada É isso, mano É isso, véi Tchau 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 Tchau